Não é a nova contratação, mas esse menino aqui está bombando no Facebook. Primeira coisa, André Botelho, quando apareceu a foto do seu filho morido, você esperava que ia repercutir do jeito que ia repercutir? Obrigado para atender nós na TV Rubro Verde. Não esperava mesmo, não tinha nem noção que ia ter essa repercussão, mas tanto é que quando eu assisto, sempre venho no estádio, eu coloco ele sempre na grade, mas eu não tinha noção, não tinha. Eu imagino que agora, você está conhecendo agora o Canindé aqui, já viu os jogadores, os bastidores, eu imagino que agora, até o final do campeonato dos jogos no Canindé, vamos colocar assim que o novo mascote Rubro Verde estará presente. O Murilo vai estar presente amanhã, né filho? Vai vir aonde amanhã? Agora, torcedor Rubro Verde, presta atenção, como que está o Corinthians? O São Paulo, o Santos e a Lusa? A Lusa, como que está? Cadê a Lusa? Olha aí, torcedor Rubro Verde. Eu imagino que para um pai, e aqui a torcida portuguesa, nosso aqui é um trabalho, é um trabalho independente, um trabalho de torcedor Rubro Verde. E eu acho que para você e nós, que gostamos da portuguesa, acho que isso não tem palavras, não tem significado, não tem nada, né? Não tem significado, a menina até perguntou, ele vai ser jogador, para mim não importa se vai ser jogador, para mim já, eu acho que eu estou no caminho, para mim, ser um torcedor da portuguesa, já é um orgulho, ainda mais que é difícil você fazer, eu passei por isso, é difícil torcer para a portuguesa, então você tem que ter personalidade, e ele já mostra a personalidade desde pequeno, que você viu, né? Perguntando ele, e é isso aí, é um orgulho. Agora vamos pegar o Goiás, é um time que está com os mesmos pontos que a portuguesa, um adversário direto, o que você está esperando para esse jogo amanhã aqui no Canadá? Só vitória, e do jeito que está jogando, vem jogando uma sequência boa, e não tem outro resultado que não vai ser a vitória. Agora, Murilo, quem que o Murilo quer conhecer? É o Souza, é o Diogo, é o Bergson, é o Gilberto, é o Guto Fer, quem que o Murilo gosta? Do Gilberto e do... Esqueceu? Só o Gilberto já está de bom tamanho, né Murilo? É. Então agora... Murilo. Murilo, agora você vai olhar para cá, e vai chamar o torcedor da portuguesa para vir aqui no Canadá, e fala, vem amanhã aqui para o Canadá, e amanhã tudo está no Canadá. E aqui é Lusa. E aqui é Lusa.